Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, dos versículos 5 ao 11. Irmãos, tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas Ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com o aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 21. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Lembre-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam, e se prostrem, adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações. Pois ao Senhor é que pertence a realeza, ele domina sobre todas as nações. Somente a ele adorarão os poderosos. Toda a minha descendência há de servi-lo. Às futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ele dirá, Eis a obra que o Senhor realizou. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Evangelho O evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 14, dos versículos 15 ao 24. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus, Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu, Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados, Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse, Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. O outro disse, Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse, Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado, Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse, Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado, Sai pelas estradas e atalhos e obriga. As pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Reflexão Sentado à mesa em uma refeição, Jesus ensina sobre o banquete do reino de Deus. Jesus diz que os primeiros convidados rejeitaram o convite, dando diversas desculpas. Uma alusão aos judeus representados pelos fariseus, que rejeitando Jesus, rejeitaram o reino em sua pessoa e palavra. Como havia ainda lugar, os gentios ou pagãos espalhados pelas estradas e atalhos do mundo são os próximos convidados. Esses dois últimos grupos representam as comunidades para as quais o evangelista Lucas escreveu seu evangelho. O evangelho da universalidade, da salvação. Como o Israel, arraigado na limosaica, não aceitou o convite, os excluídos e os pagãos são levados à salvação no banquete do reino. No dia de hoje, somos convidados a ouvir a palavra e a atender ao convite de Jesus. Há lugar no reino para cada um que se aproxima do Senhor de coração sincero e desejoso de amar e servir na caridade aos irmãos, os filhos de Deus. Mas, e quanto a nós? Será que temos atendido ao convite para o banquete de Cristo? Temos participado do banquete do Cordeiro, pelo menos aos domingos, nas santas missas, com nossas famílias, familiares, parentes e amigos? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.